A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL chegaram com fome eu dava comida não é dinheiro não o cara pega o dinheiro e vai mexer com droga não é isso? não compensa para matar fome eu já passei fome que Deus me desse a paz saúde e viver harmonia principalmente minha mulher, meus filhos com meus netos, né, e com os amigos, com vários, né, e com o povo em geral, né, paz, porque não temos paz com o mundo, né, paz, salão, né, o resto a gente consegue.